Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo no canal. Hoje eu vou trazer para vocês sobre o limite do meu cartão de crédito IT. Tem pouco tempo, eu acho que 1 mês e 15 dias, eu recebi um aumento antes desse. Quando eu comecei com o cartão IT, foi de 50 reais. Assim que eu fiz o pedido do cartão IT, eu recebi só 50 reais de limite. Passei 4 meses com esse limite de 50 reais. Depois desses 4 meses, aumentou para 300 reais. Daí desses 300 reais, tem mais ou menos 1 mês e 15 dias, menos de 2 meses. Eu recebi esse novo limite de 800 reais. De 300, subiu para 800 reais. Recebi essa notificação do e-mail. Aqui, veja só aqui pessoal. Eu recebi essa notificação do e-mail, dizendo que aumentou para 800 reais. Recebi esse novo limite de 800 reais, dia 1º de novembro. Eu estou postando esse vídeo dia 2 de novembro. Estou mostrando aqui para vocês, vamos já lá no aplicativo ver esse novo limite. E o mais interessante pessoal, de tudo, eu estava vendo um comentário de um vídeo meu sobre o cartão IT. Essa pessoa me perguntou quanto tempo demorou para aumentar o limite para 300 reais. Quando eu estava respondendo ele, recebi a notificação do aumento do limite do cartão IT. Justamente, uma coincidência, respondendo sobre um limite para uma pessoa e recebi a notificação dizendo que fui aprovado com um novo limite. Vou deixar o comentário dele aqui, fixado aqui no vídeo rapidinho, para vocês verem que não é mentira minha, ok? Fique até no finalzinho do vídeo pessoal. Eu vou dar algumas dicas para você aumentar o seu limite, conseguir empréstimo. Atualmente pessoal, os meus cartões de crédito estão aumentando o meu limite, estou conseguindo empréstimo. Pode ser que funcione também para você. Vamos lá no aplicativo agora, eu mostrar o limite para vocês. Já estou aqui no aplicativo, vou na função de cartão de crédito. Pessoal, vou deixar na descrição uma playlist falando sobre cartões de crédito. Lá tem vários cartões de crédito, acessa lá e peça já o seu. Tem vários para você escolher. Vou deixar também uma playlist sobre empréstimo. Para quem está interessado em empréstimo, pode acessar a descrição. Clica na playlist sobre em empréstimo e lá tem vários empréstimos para você. Então, estou aqui com o meu novo limite, já disponível para eu usar. Veja aqui pessoal, eu tenho R$ 619,10 disponível. É porque eu usei R$ 180,90. Comprei parcelado, essa é a última parcela. Mas veja aqui ó, R$ 800,00. Esse é o meu limite total, é o meu novo limite. Eu antes estava com R$ 300,00. Aumentou para R$ 800,00. Esse R$ 800,00 pessoal, foi menos de dois meses para ter esse aumento. Se você não tem a conta IT ainda, eu vou deixar na descrição um link para você abrir sua conta e pedir seu cartão de crédito. Se você comprar no cartão de crédito, à vista, no modo para 30 dias, isso não aumenta o seu limite e nem sua pontuação vai subir. Você, com o seu cartão IT, você tem que comprar parcelado em mais de três vezes. Certo? Você comprar parcelado em mais de três vezes, pagar antes do vencimento da fatura. Veja aqui que no IT, pessoal, tem a opção de você adiantar o pagamento da fatura. Você usando essa opção, isso ajuda bastante. Você pagando sua fatura antes do vencimento, isso é muito importante para você conseguir um aumento. Outra dica também, pessoal, é você comprar com o CPF na nota. Isso ajuda bastante também. Movimente seu CPF. Corre em testa do Itaú. É fácil também de aumentar o limite. Então é isso, pessoal. A dica que eu vou dar aqui para vocês aumentar o seu limite é pagar, antecipar a fatura do cartão IT antes do vencimento. Você pode pagar ela antes do vencimento. E o mais importante é você manter o seu nome limpo. Compre parcelado com o seu cartão IT. Não é preciso manter dinheiro na conta IT. Como vocês podem ver aqui, é muito difícil eu colocar dinheiro aqui na minha conta IT. Não é à toa que tem só R$ 13,00. Deixa aí nos comentários qual é o seu limite. O que você achou do seu limite do cartão de crédito IT. Comenta aí se o seu está demorando muito para aumentar. Se é rápido para aumentar o limite. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.